E o Sergipe conquistou o título de campeão estadual. A grande final entre o Alvi Rubro e o Itabaiana foi marcada por fortes emoções, mas sem gols. Tudo mostrado ao vivo pela TV Atalaia para todo o estado. Teve pênalti perdido, muita pressão e, claro, muita festa vermelha no final da partida. Depois de muita expectativa, chega o grande dia da decisão do Campeonato Sergipano 2018. Os torcedores fazem a festa, carregam no peito as cores do time do coração. Dentro do estádio, mais animação. A bola começa a rolar na Arena Batistão. De um lado, o Sergipe. Do outro, o Itabaiana. Nas arquibancadas, olhos atentos. Basta um lance mais perigoso e, ufa, não foi dessa vez. É, final de campeonato é assim mesmo. É para ficar com o coração acelerado. Principalmente quando tem pênalti. Nino Guerreiro vai para a cobrança e... Para fora. Haja coração. E a partida não foi só para quem veio ao estádio. A TV Atalaia, mais uma vez, levou o time campeão para o campo e transmitiu ao vivo a grande final. Nos bastidores, uma equipe formada por mais de 50 profissionais. Entre equipe técnica, jornalistas e cinegrafistas espalhados pelo campo. Todos trabalhando duro para não perder um só lance. Foram 62 jogos, 14 deles transmitidos ao vivo pela TV Atalaia. Que tem o compromisso de levar para você o melhor do esporte sergipano. É uma grande parceria, Federação Sergipano de Futebol, Futebol Sergipano, o Sistema Atalário de Comunicação. Nós queremos aqui de público agradecer todo o carinho depositado, toda a confiança do Dr. Walter Franco, Augusto Franco, todos vocês que fazem o Sistema Atalário de Comunicação. Mais uma grande final de campeonato, mais uma grande festa, mais um show de gols. E tudo isso com o apoio da Caixa Econômica, que é o maior patrocinador do esporte brasileiro. Depois de 90 minutos de muita vibração e emoção, a partida termina em 0 a 0. E o Sergipe conquista o título de campeão sergipano 2018. É hora de comemorar e soltar o grito de a campeão. A tão desejada taça recebe o nome do promotor de justiça, Dejaniro Jonas, que tem uma relação bem especial com o esporte. Essa homenagem, ela tem o nosso nome, mas é uma homenagem ao Ministério Público do Sergipe. Uma vez que a nossa instituição foi parceira do futebol sergipano e continua sendo, e certamente será. E a festa colorada toma conta do Batistão, nas arquibancadas e no gramado. Depois de tanto sacrifício, né? Para um time que em dezembro era considerado a chacota do campeonato, muitos falavam que a gente ia brigar pelo rebaixamento, mas desde o início a gente trabalhou forte e agora é comemorar esse título maravilhoso. Como eu queria levantar esse caneco? Eu fui bicampeão brasileiro, já cheguei na final de Libertadores, já fui campeão numa liga fora e outros títulos regionais, mas esse eu queria como capitão porque eu sei que eu que vou levantar. E agradecer esse grupo maravilhoso, grupo de guerreiro mesmo, porque foi um jogo sofrido, do início ao fim, mas fomos coroados com esse título aí que estamos oferecendo aí para a torcida maravilhosa que não abandonou em momento nenhum. Música